...largos da nossa aldeia. Vida da minha vida. Vida da minha vida. Vida do meu verão. Para que a tua vida, se não se perdoe. Para que a tua vida, se não se perdoe. Vida da minha vida. Vida do meu verão. Vida da minha vida. O meu para ir ao meuar. Vida da minha vida. Vida da minha vida. Estou e vindo o eu também. Vida da minha vida. Vida da minha vida. É dançado é apressai. É dançado é apressai. É dançar-me um atrasalho, é dançar-me um ponto aqui, assim mesmo ao nosso cheiro, é dançar-me um ponto aqui, assim mesmo ao nosso cheiro. Ai vida, 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 vida eu, meu pai. 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 Ai vida, 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 vida eu, meu pai. Ai vida, 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 vida eu, meu pai. Ai vida, 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 vida eu, meu pai. Ai vida, 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 vida eu, meu pai. Ai vida, 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 vida eu, meu pai. Ai vida, 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 vida eu, ai vida, 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 vida eu, ai vida, 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 Obrigado.